Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. É divulgado o resultado preliminar das pessoas aprovadas para a Bolsa Atleta da Cidade à Prefeitura de Juiz de Fora, divulgou na quinta-feira, o resultado preliminar do edital de seleção de atletas para o Bolsa Esportista Municipal. A escolha dos beneficiários, foi feita pela Comissão Especial de Seleção e Avaliação do programa do Secretaria de Esportes e Lazer, a lista está disponível nas leis do governo, e para aqueles cujo pedido foi negado o recurso, deve ser apresentado à Secretaria de Esportes e Lazer na segunda-feira, o resultado final do edital, será aprovado no dia 23 neste edital, já foram disponibilizadas 84 bolsas, mas apenas 4 foram aprovadas. Outros 52 candidatos tiveram sua inscrição indeferida por descumprimento de ponto do edital. O programa Bolsa Atleta, de autoria dos vereadores Tiago Bonecão e André Luiz, foi aprovado no início 2023, e prevê pagamentos ou eventuais pagamentos, que podem ascender ao máximo de um ano, para atletas que necessitem de uma determinada contribuição financeira para a competição, ou fundos para a preparação e realização de competições desportivas. O Bolsa Atleta é dividido em quatro categorias. Individual, para atletas e para atletas, coletivo, para equipes esportivas, tecnologia, para treinadores e assistentes desportivos, e estudantes, para atletas de nível escolar, e a bolsa pode ser de R$ 660 ou R$ 1.320. No caso de Bolsa Estudantil, o atleta deve estar matriculado em instituição de ensino pública ou privada, e, no caso de menores de 18 anos, contar também com a anuência do responsável legal. Participe da nossa comunidade. HTTPS, Tribuna de Minas com BR WhatsApp os comentários das matérias, e o conteúdo dos colunistas, não refletem a opinião do jornal, a responsabilidade é exclusivamente dos escritores das mensagens.